e aí galera e aí galera estamos aqui de máscara aqui no frio aqui para fugir um pouco dessa pandemia tem de usar máscara não é mesmo de noite não subiu Mavic Mini aqui vamos tá fazendo um time lapse aqui vocês vão ver aí no vídeo aí e se vocês gostou se inscreve e tal e vamos fazer passo a passo aí beleza um time lapse de longa exposição aqui sobre a rotatória rodovia Fernandias se inscreve aí no canal deixa um like e comenta aí beleza vamos lá fazer esse time lapse com Mavic Mini vamos lá e aí pessoal vamos regular aqui as fotografias aqui dois segundos e isso vamos deixar quatro cento o obturador um segundo tá bom vamos subir ele aí calma aí deixa eu puxar para cá para trazer aqui pronto vamos subir a gente começar a tirar as fotografias tá com noventa por cento de bateria vamos lá 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 vou puxar para cima deixa eu subir e ligar para cá tá bem em cima da rodovia deixa eu virar um pouquinho para cá vou colocar para disparar as fotos agora vamos lá referência de sinal vamos ver é aí galera então terminamos aí de gravar o vídeo aí ó tá frio, o óculos tá abraçando fiz a o ISO o ISO foi o ISO tava a 400 aqui ó, puxei aqui a 2 e o ISO tava a 400 aqui assim ISO 400 e 1 segundo então as fotos ficaram assim tava o ISO a 400 e 1 segundo e agora eu vou chegar vou editar vou editar as fotos e aí eu vou colocar aí para vocês como ficou beleza aí vocês comentem aí o que que vocês acharem aí do time-lapse aí e fiz no modo cinemode aqui ó no modo cinemode e a noite aí beleza curte aí o vídeo se inscreve no canal e acompanha aí como ficou o vídeozinho beleza vamos aí fiz aí amanhã as fotos com o Mavic Mini noturno aí no time-lapse agora vamos criar aí e mostrar para vocês aí como se faz a criação do time-lapse vamos exportar as fotos aqui primeiro aqui abrindo um Photoshop vamos criar tem beleza á Cria Agora vamos aqui no Photoshop, se o seu estiver em português, você clica aqui em arquivos Agora você vai lá na pasta onde você salvou as fotos que você tirou, vou mostrar aqui a pasta que você salvou O meu está aqui, deixa eu abrir aqui um pouco mais, vamos aqui abrir o Mavic Mini Pots Aqui, está aqui e o meu está aqui nessa pasta aqui a foto Aí você vai vir aqui com o cursor, clicar, um clique em cima da primeira foto, está vendo aqui Elas estão todas aqui nas pastas, vai ser até lá embaixo, está tudo aqui na pasta Deixa eu clicar aqui na primeira foto, você clica aqui em sequência de imagem Que ele vai exportar para fazer o Termin Apps, ele vai abrir uma coluna por sequência Aqui são os quadros de velocidade de frames, vamos deixar com 24 mesmo que é o ideal E fica mais próximo de o olho nu Beleza Mas aqui eu já vi, tem uma lacuna, se tiver algum espaço, alguma lacuna, vai gostar, vou continuar Ele vai estar buscando as fotos, buscou E as fotos estão todas aqui Aí agora, acho que já está carregado, você vai clicar aqui de novo Em arquivos aqui no alto Você vai aqui em exportar Exportar Aplicar E renderização em vídeo Você clica aqui Exportar e renderização em vídeo Imparação em vídeo Tontinho Aqui agora você vai dar um nome né Aí aqui embaixo você vai selecionar a pasta onde você quer, se você quiser vou deixar aqui para destacar, área de trabalho, selecionar a pasta, beleza, vai salvar na pasta de trabalho, aí aqui 1080x1920, eu deixo o youtube 1080x29 frames, aí você só vai clicar aqui e ele vai começar a renderizar as fotos e vai criar o vídeo, beleza, então é isso daí, esse processo aí, eu já fiz o vídeo, eu já processei o timelapse e na próxima etapa aqui eu vou mostrar para vocês como ficou o vídeo, beleza pessoal, vamos lá agora, vamos dar sequência no vídeo aí. E aí pessoal, tudo bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, do timelapse aí que a gente fez passo a passo aí, mostramos as configurações, os modos de voo e o modo aqui de você fazer aqui no computador aqui, no Photoshop, Adobe Photoshop, passo a passo e da mesma forma aí que eu fiz você fez aí esse timelapse, você pode estar fazendo o hiperlapse também, é a mesma função, só muda o movimento do drone, que no hiperlapse você vai ter de fazer o voo e no timelapse você vai ficar com o Mavic Mini, com o Phantom, com o Mavic Pro, o drone que você quiser fazer o timelapse, você tem de ficar com ele parado, beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo, curtiu aí o timelapse, se inscreve no canal, deixe um comentário aqui embaixo, deixe um joinha e pode deixar algumas sugestões aí para a gente estar melhorando o canal, beleza? É isso aí, abração e até o próximo vídeo.